E aí, Diddy já tá em? Tá mais avançado que a cura do corona, carala... E aí, sabe o que é isso? Sabe isso? Uma lata vazia. Sabe o que que serve isso? Tá ligado, né? Chacoalha a lata, caralho, vambora, hoje é sexta-feira, caralho, dia de bafora. Qualquer fuma meu beck, pra fora meu lance, beber meu goró, caralho pirã, ajoelho e mamãe, vai minha bocanha, cuidado com o dente, por favor naim, vou começar a mamãe, vou começar a mamãe. Vou começar a mamãe. Taca pica no xerecão, taca pica na xerequinha. Taca pica no xerecão. Taca pica no xerecão. Taca pica no xerecão. Taca pica no xerecão. Por favor naim, vou começar a mamãe. Taca pica no xerecão. 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 E aí, sabe isso? Sabe isso? Uma lata. Vazia. Sabe o que é isso? Tá ligado, né? Chacoalha a lata, caralho. Vambora, hoje é sexta-feira, caralho. Dia de baforão. Quer fuma meu beck? Baforão, meu lance. Beber meu goró. Caralho, pirã. Ajoelha e mamãe. Vai, 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 minha bocanha. Cuidado com o dente, por favor, nós. Aí, porra. Vou começar a mamar. Vou começar a mamar. Vou começar a mamar. Taca pica no xerecão, taca pica na xerequinha. Taca pica no xerecão, taca pica na xerequinha. Taca pica na xerecão, taca pica na xerecão. Beber meu goró. Caralho, pirã. Ajoelha e mamãe. Vai, vai, minha bocanha. Cuidado com o dente, por favor, nós. Aí, porra. Vou começar a mamar.